Olá, abençoados! Bem-vindos aqui no meu canal. Gente, hoje é feriadaço no nosso Brasil, né? Dia da gente comemorar, dia da gente festejar, dia da gente agradecer, dia da gente orar por essa pátria maravilhosa, por essas cores lindas que é a cor do nosso Brasil, verde, amarelo, azul e branco. Hoje eu tô toda a caráter, né? Até, olha que bonito, tem até o meu arquinho, toda a caráter, em homenagem ao meu Brasil, não ao homem nenhum, mas ao meu Brasil, porque eu sou brasileira, com muito orgulho, com muito amor, sou patriota, sim, tenho o maior orgulho da minha bandeira verde, amarela, azul e branca. Tenho o maior orgulho da cor da nossa camisa. É linda a nossa camisa. Nossa bandeira é a mais linda do universo. Então, vamos nesse clima de festa, de comemoração, de vitória, porque nós somos mais que vencedores, porque quem está com a gente, com os patriotas de verdade, é o Deus Todo-Poderoso e contra ele nada nem ninguém pode. Então, meu povo, patriota, não fique triste, não desanime, porque Deus é com a gente. Ele não faz nada sem propósito, tudo tem propósito. Então, no tempo dele, no momento dele, tudo vai ser esclarecido. Enquanto isso, vamos permanecer firme em oração, crendo, se alegrando, porque Deus é conosco. Vamos ouvir esse hino maravilhoso, que é de emocionar. Os patriotas se emocionam, com certeza. Os patriotas se emocionam, com certeza. Se as mudeus, mudem, com certeza. O Estado é um lugar que a gente, com certeza. O timido do universo, que é de emocionar. O apoio do universo, que é de emocionar. Amém. 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 Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, Pátria Amada Brasil, nós somos patriotas, nós amamos o nosso Brasil, nós amamos essa bandeira, essa cor, nós amamos essa terra abençoada, essa terra que pertence ao Deus Todo-Poderoso, quem é o dono do Brasil, quem é dono de tudo que tem dentro do Brasil, não só do Brasil, do mundo, do universo, é o nosso amado Deus e Ele não perdeu o controle de nada, Ele está no controle de tudo. Então, patriotas, por mais que a gente veja que o Brasil está indo por um precipício, sem fundo, sem fim, mas a gente tem que acreditar que Deus está no controle de tudo e no tempo certo, o próprio Deus, não vai ser eu, não vai ser você, não vai ser homem ou mulher, mas vai ser o próprio Deus que vai fazer justiça e vai colocar tudo nos lugares. Deus, creia nisso e aguarde, porque todos nós do Brasil e do mundo veremos Deus fazer justiça. E quando Ele faz justiça, quando Ele age, não tem nada nem ninguém que possa impedir a justiça de Deus. Então, vamos orar para que a justiça de Deus seja feita. Deus abençoe a todos os patriotas. Compartilhe esse vídeo.